Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina nesta sexta-feira, dia 15 de junho, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até semana passada, 75% do grupo prioritário já havia tomado a vacina. Isso representa mais de 41 milhões de pessoas, entre idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, além de pessoas privadas de liberdade. Termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computador em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pediram alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não e adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas, ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado, é avaliado para que nós tenhamos uma força, como um todo, o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando. Gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Thaísa, boa tarde a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto, mais cedo ele participou da cerimônia em comemoração aos 153 anos da Batalha do Riachuelo. Esse evento foi no Clube de Fuzileiros Navais, aqui em Brasília, e é a principal comemoração da Marinha do Brasil. Bom, neste momento, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente eleito do Paraguai, Mário Hábito Benítez. Benítez escolheu o Brasil para a sua primeira viagem internacional, depois que venceu as eleições em 22 de abril. Os dois presidentes vão conversar sobre a agenda de integração entre Brasil e Paraguai e também os planos regional e internacional. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. A posse de Benítez será no dia 15 de agosto para um mandato de cinco anos. Bom, continuando com a agenda do presidente Michel Temer, às quatro horas da tarde ele participa da cerimônia de sanção da lei que cria o Sistema Único de Segurança. Com a sanção dessa lei, as instituições federais, estaduais e municipais vão fazer operações combinadas e compartilhar informações. Os registros de ocorrências e também as investigações passam agora a ser padronizados. Volto com você, Thaís. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Os drones estão na moda. Seja como hobby ou forma de ganhar a vida, esses robôs que fazem imagens aéreas já podem ser vistos com frequência por aí. E agora eles vão ter uma missão ainda mais importante, monitorar as florestas brasileiras. Um milhão de campos de futebol. Esta é a área da floresta amazônica que os drones utilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro vão conseguir monitorar. Os equipamentos vão ser utilizados nas áreas de concessão florestais, aquelas que são cedidas para exploração de empresas que podem extrair produtos desde que de forma sustentável. O drone será utilizado no monitoramento da floresta amazônica para garantir que as empresas concessionárias façam manejo sustentável sem causar danos à floresta. O equipamento também vai poder verificar com alta precisão se as áreas onde as árvores foram retiradas estão se recuperando bem. O sistema florestal brasileiro investiu cerca de 250 mil reais em quatro equipamentos como este, que vão ser responsáveis pelo monitoramento. O equipamento vai garantir rapidez e economia no acompanhamento das imagens. Com o drone, nós vamos, por exemplo, conseguir medir a madeira que foi estocada em campo com um ganho muito grande de produtividade. Por exemplo, nós medimos um pátio de madeira com 24 mil metros cúbicos de madeira em tora. Isso equivale a 600 carretas de madeira. E nós fizemos um sobrevoo de 16 minutos, mais duas horas de processamento e chegamos ao volume daquele pátio. Se nós utilizássemos uma equipe de campo para medir no método tradicional, baseado na medição da madeira com trena, nós levaríamos no mínimo 15 dias. As imagens produzidas pelos drones serão utilizadas juntamente com imagens de satélite e vão conseguir ter segurança de que o manejo ambiental foi bem feito. Com esse nível de detalhe, nós conseguimos acompanhar cada detalhe da dinâmica da floresta. Conseguimos cada movimento. Se uma árvore caiu, se uma árvore perdeu as folhas, se uma trilha foi aberta, se um pátio foi aberto. E com voos sucessivos, nós conseguimos criar uma linha do tempo para cada parcela de interesse do serviço florestal. Então, nós conseguimos saber como a floresta estava antes da exploração, após a exploração, 5, 10, 15 anos de recuperação após, para ter a segurança de que sim, o manejo tem sido bem feito, a floresta tem recuperado e a missão do serviço florestal está sendo cumprida. Além do serviço florestal brasileiro, as imagens dos drones podem ser utilizadas na fiscalização das florestas pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e também pelo Ibama. Se o serviço florestal brasileiro encontrar irregularidades na retirada das árvores, as empresas podem ser multadas, perder a concessão e até responder criminalmente por danos ambientais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal